Olá pessoal, vou pôr essa faca aqui à venda. É uma faca em damasco, cabo de oliveira, guarda dupla, né? É uma faca grande, uma faca bove, né? Ela tem 800 e poucas camadas, é um damasco bem florido, né? Uma faca forte, uma faca pra qualquer coisa, né? Vou fazer uma demonstração aqui do corte dela. Vou cortar a mandurinha aqui. E ela continua com o seguinte, o dela é muito bom. Vou cortar uma faca mais larga aqui, uma faca mais... É uma faca pra tudo. É uma faca pra mata, é uma faca pra cidade, é uma faca pra churrasco. Ela tá aí perfeito o fio dela. Então, se alguém interessar, essa faca tava por 1.700 reais, essa faca aqui. Hoje nós vamos botar ela por 1.450 reais. Ela vai tá em promoção aí pra gente não ficar com muito estoque, né? Você vai fazendo faca, algumas vai vendendo, outras você vai guardando pras feiras, que tem logo, tem feira aí também, né? Então a gente leva. Eu não gosto de ficar parado. Eu trabalho de sábado, de domingo a domingo, hoje é domingo, tô aí trabalhando, tô na lida aí. Então prefiro ficar trabalhando, fazendo alguma coisa, mesmo que não seja um pedido, eu vou aguardando lá. Tem alguns pedidos, hoje terminei dois pedidos. E assim que sobra foguinho, faço uma faca pra deixar à disposição. Um abraço pra vocês, se interessar tá aí. Obrigado. Obrigado.